Hoje, nas novelas da tarde do SBT. De coração eu te desejo toda a felicidade do mundo. A verdade é uma só. Eu não posso enterrar o passado. E hoje, seis e meia da tarde. Vai ser a noiva mais bonita do mundo. O show vai começar. Eu não posso voltar a correr um risco como esse. Fortes emoções. Jerônimo! Jerônimo! O que aconteceu? Você é meu. Não pode se casar com outra. Quando me apaixono. Você é meu. Não pode se casar com outra.